Ah-ha-ha-ha-ha prophets! Produtor na playlist! DJ Castos Tollene! E maestro Piloso! Desta vez a família vem... com... Reyllon! Filho do Povo... É a Família Bacana!!! Plano. Listo. Você toda hora quer saber da minha vida Toda hora quer me esbibilhotar As minhas coisas eu conquisto com sacrifício Os meus mambos eu conquisto com sacrifício Vambora a bombar, bateme o troco Hoje eu sei que vai ser tudo que a vida é um soco Com várias regras, fico um castador dentro das deus Todos para quando eu observo a mãe de lutando E vamos em frente a batalha se faz o campeão 4.30 logo me desperto Caminhando a busca do pau Nem sempre na mesa temos pensão Agradeço a Deus pela proteção Sentindo tanta luta fraterna Quando não estou é mais um dia Não invento e nem faz magia Não é linha o controle, não é do cabal Consisto a bombar, então dê-me o troco Passo a passo, bocado a bocado Tu sabes que o sucesso é trabalho E assim vou vivendo lentamente Enxergo tudo mesmo, sai dente Me joga as praga, mas nada passa E essa vai pra mamãe da praça Que tudo faz pela sua criança Hoje o papá que ainda está no sano Graças a Deus foi no meu trabalho Faz assim muda da falsidade E isso pra mim não é novidade O sucesso é difícil e sacrifício E nós chegamos a quem sabe faz tenso Você toda hora quer saber da minha vida Toda hora quer me espibilhotar Você toda hora quer saber da minha vida Toda hora quer me espibilhotar As minhas coisas eu conquisto com sacrifício Os meus manos eu conquisto com sacrifício Estou embora a bombar, bater meu troco Estou embora a bombar, bater meu troco Estou embora a bombar, bater meu troco Andam a pensar que o agil é o Diego Staf Tudo que eu tenho é o meu benefício Consegui dele com sacrifício Curibota, pensa que é feitiço Coduro, me meteu pão na mesa Graças a Deus, o gasto lhe desça É mesmo desejado do trabalho Daima lá, aqui com a nossa chegada Mano, relego, aí bacana e carga Vamos pombar, mas não está com nada Aqui só reina, paz e alegria Hoje também não toque, quem diria Precisa força e muita coragem É mais um dia de corrida Desobedece com sono ardente Pra mais que me puxa o tapete Estou sempre em cima e no movimento Porque sei que o caminho é pra frente Coduro me tirou do escuro Mas também me deixou em aburo Inimigos se multiplicaram Reinas se identificaram Mas nem conheço, se me pararam Sou ponto fraco, ou passaporte Para o sucesso A dor, pai, eu agradeço pelo progresso Me afastei de tudo e de tudo Pra viver um novo mundo Deixar das coisas ruins E olharem mais pra mim Olha a família, já está vindo São fracos querem competir Coisa boa vão sentir Já fiz triste Você toda hora quer saber da minha vida Toda hora quer me esbibilhotar Você toda hora quer saber da minha vida Toda hora quer me esbibilhotar As minhas coisas eu conquisto com sacrifício Os meus membros eu conquisto com sacrifício Vambora a bombar Pra ter meu troço 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 Edgar Prata, Kenny Borralho O mundo tem um pouco mais De setemil milhões Sem a metade O sol sempre irá brilhar Para nós gigantes E eu não vejo Qual é o motivo de me conspirar Eu não vejo Qual é o motivo de me boycottar Bino lapiseira Mas não vai pra casa Boca de pato Nelinho, dinheiro Esqueleto, arqueado Mário, jogo Nazaré, Tamião Doutor, queijo, com pão Para me farrapado Puto, sumido E você Que usei sempre A porta de guia Vão se arrepender Essa do diabo Bota seu boçanga Você pagamento Você engole Você esconde Vão pensar Quem bem bem Medi, li Esquire A nação é 300 300 é a nação Yeah Play List Fábrico Clop 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 Obrigado.